A mãe mandou descamaçadinha? Descama o peixe, dona Maria. Mas eu vou fazer um vídeo e eu vou dizer que eu acho bom com a escama. Eu vou dizer que eu acho bom com a escama. Assim, porque... Não, assim que a nossa seguidora também teve umas que falaram, elas mandam comentar e quando a gente comenta, apaga os comentários ou achar ruim. Mas não é não, a gente quer que vocês comentem, tipo, boa tarde, boa noite, o que vocês gostam que a gente faça. A gente também aceita vocês falar que a gente errou em algum ponto. Mas o que a gente apaga é por causa que tem uns que é de bacharia. Aí é dizendo coisa com a gente. E aí tanto é feio pra mim, como pra vocês. E aí está lendo aqueles tipos de bacharia que tem muitas pessoas que comentam. Aí a gente apaga porque é essa situação. Mas não é nada demais vocês falarem que a gente fez errado, que aquilo ali está ruim. Que nessa história mesmo da escama do peixe, isso aí é uma crítica, mas está dentro do assunto. Ela mandou a ficar ali a sua vida, não me importa. Então, agora a pessoa mandar também debochando da pessoa e dizendo palavras de bacharia, é isso que... Querem entre as pessoas e as pessoas e as pessoas, né? Tipo o que disseram comigo, que eu sei que vocês viram o que escreveram, falando o quê? Ficam todos na paz. Amém. Ficam todos na paz.